Que calor é esse? Pelo amor de Deus, eu estou derretendo. Gostaria de estar passando essa temporada de verão na Ilha das Conchas, no Hotel Maresia. Mas, né, infelizmente não se pode ter tudo nessa vida. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre músicas, séries, filmes e outros assuntos. E hoje a gente vai conversar sobre a série Temporada de Verão da Netflix. Uma série jovem, nacional, com várias pessoas no elenco que talvez vocês conheçam. E eu estou bastante animada para conversar sobre isso com vocês. Quem ainda não for inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo. Deixa um joinha e me conta também as suas opiniões e impressões sobre essa série. Porque tudo isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a entender que os meus vídeos são interessantes para as pessoas que estão procurando esse tipo de conteúdo. Nesse vídeo a gente vai conversar primeiro, sem spoilers, sobre Temporada de Verão. Vou falar sobre várias coisas sem entrar em detalhes. E aí, na segunda metade do vídeo, a gente conversa com spoilers sobre a temporada. Então, Temporada de Verão estreou na Netflix hoje, dia 21 de janeiro. E ela tem, essa série, essa temporada, tem oito episódios ao todo. São episódios longos. A série, ela se passa num hotel paradisíaco, na Ilha das Conchas, que se chama Maresia, e que é administrado pelo Maresia, que é um personagem, e pela esposa dele, a Vilma. O hotel, inclusive, fica numa ilha ali de Florianópolis, fica no sul do país. Durante a alta temporada, esse hotel fica super movimentado, Então, eles acabam contratando alguns jovens para trabalharem com eles, atendendo os visitantes do resort. Então, a gente tem aqui funcionários que já trabalharam no hotel antes. Funcionários que são um pouquinho mais antigos. São o Diego, a Marília e o Miguel. E a gente tem os novos funcionários que passaram por um processo letivo e agora vão trabalhar ali. Que são a Helena, a Yasmin e o Conrado. Logo no primeiro episódio, quando esses novatos chegam no resort para começar a trabalhar, tem uma festa acontecendo. A Catarina é uma hóspede ali do hotel e ela está comemorando que daqui a alguns dias ela vai para a Suíça para fazer o seu MBA. Então, a Helena e a mãe dela estão ali dando uma festa para os seus convidados. Porém, na festa, na própria ilha, a mãe da Catarina é presa e o dinheiro da família dela é congelado. Então, a Catarina, sem saber para onde ir, sem ter para onde ir, sem saber o que fazer da vida dela, acaba ficando por ali e começa a trabalhar no hotel. Então, esse é o contexto inicial e a gente acompanha esses personagens ao longo do verão trabalhando por ali e vivendo seus dilemas pessoais, profissionais e várias situações que acontecem na temporada. Vamos conversar um pouquinho sobre os personagens da série. A gente tem a Catarina, como eu disse, que é a nossa protagonista e ela é interpretada pela maravilhosa Giovanna Lancelotti, que eu adoro. Acho ela belíssima e super talentosa. E além da situação da mãe dela, ela também vai ter que lidar com algumas situações envolvendo o namorado dela, o Rodrigo. A gente tem a equipe, como eu disse, composta por esses seis funcionários. A gente tem o Diego, que é quebrado pelo Jorge Lopes, de Elite. E ele tem o sonho, a vontade de se tornar um salva-vidas. Ele já está ali num relacionamento um pouco indefinido com a Marília há algum tempo. A Marília é professora de yoga ali do resort. Ela é mãe de uma menininha chamada Sofia. A gente tem também o Miguel, que tem uma história bem legal, porque ele já mora ali naquela ilha há bastante tempo. Mas o dinheiro é uma coisa bem importante pra ele. Ele precisa bastante do dinheiro, então ele acaba também vendendo drogas e se envolvendo em algumas coisas um pouco complicadas. A gente tem a Yasmin, que é uma garota de personalidade muito forte, que chega ali no hotel pra trabalhar e ela tem um segredo. Ela está procurando ali na ilha uma coisa bem específica. Isso vai se desenrolando a partir do primeiro episódio. A gente tem o Conrado, que é um garoto certinho, de uma família super protetora e religiosa, mas que tem o sonho de ser músico e a família dele não aprova isso. A família dele quer que ele siga uma carreira mais estável. Ele acaba indo pra lá, pro Hotel Maresia, pra experimentar coisas novas, pra ter outras oportunidades. A gente tem a Helena, que vai com o objetivo de realmente se divertir e conhecer algum pretendente, viver algum romance, alguma história. Ou seja, a gente tem personagens que são divertidos de acompanhar e a série cria dinâmicas histórias que são interessantes pra gente. Eu acho que o ponto alto da série, provavelmente, são esses personagens, que são personagens cheios de camadas, cheios de complexidade. Não são personagens rasos. Eles até começam sendo personagens mais rasos na introdução, você acha que é uma coisa, mas conforme a série vai se desenrolando, conforme os episódios vão passando, eu sinto que os personagens todos crescem muito. E várias camadas são adicionadas às personalidades e às histórias deles. Por outro lado, na minha opinião, o maior defeito da série é a falta de contexto inicial. Eu sinto que o primeiro episódio, ele poderia ter sido mais completo, no sentido de realmente contextualizar o público sobre a história e sobre os personagens. E eu não tô falando sobre entregar de mão beijada todas as reviravoltas que a série desenvolve depois. Eu tô falando sobre estabelecer algumas coisas básicas sobre o início da narrativa. Porque eu sinto que o episódio 1, ele é cheio de acontecimentos, muitas coisas acontecem, e algumas coisas ficam ali um pouco jogadas nesse início. Até mesmo o contexto da prisão da mãe da Catarina, até mesmo o contexto desses jovens terem chegado ali pra trabalhar. Então eu acho que tudo ali no começo fica um pouco bagunçado. A série tenta explicar essas coisas depois. Mas eu acho que um início um pouco mais sólido teria construído uma temporada também mais coesa e mais firme. Porque eu acho que muitas vezes a primeira impressão é a que fica. Mas a série segue muito bem nos outros episódios, e eu acho que ela consegue virar esse jogo. Então, se você assistiu o primeiro episódio e não entendeu muito bem, não foi totalmente convencido a continuar a série, eu diria pra tentar assistir mais alguns episódios, porque eu acho que vale sim muito a pena. porque a série é envolvente, ela é divertida de assistir, tem vários pontos positivos. Eu acho que a gente tem uma linguagem que é muito jovem e que não soa forçada. Os diálogos não são forçados na maior parte do tempo. A linguagem da série é uma linguagem que conversa com o público jovem. A gente tem paisagens maravilhosas, belíssimas. E isso, obviamente, faz uma fotografia incrível. A gente tem uma fotografia que merece ser elogiada nessa série. A gente tem uma trilha sonora muito boa, mesmo assim, cheia de músicas nacionais. A gente tem a série abordando temas que são complexos, mas de uma forma leve, conforme a temporada vai se aproximando da sua segunda metade. Eu acho, na verdade, que a série começa mais leve. Ela apresenta as histórias, apresenta os personagens, e você acha que você entendeu como a dinâmica da história vai ser, da série vai ser. Mas, conforme os episódios vão se passando, a série ganha bastante densidade de um jeito positivo. Às vezes, eu senti, sim, que tinham muitas coisas acontecendo ao longo da temporada, porque a gente tem um núcleo grande de personagens, a gente tem vários personagens, e todos eles ganham os seus arcos, as suas histórias, os seus momentos de brilhar. E, às vezes, tudo isso acontece meio que simultaneamente. Então, tem várias coisas, várias frentes acontecendo, o que pode, sim, acabar sobrecarregando em determinadas situações. Mas eu acho que a série tem uma densidade interessante, e eu acho que o ponto mais legal é os personagens. Você quer saber o que vai acontecer com eles, e qual vai ser o final de tudo isso. Vamos falar, então, sobre esses personagens com spoilers, a partir de agora? Se você ainda não assistiu a série, sai do vídeo e volta aqui depois que você terminar de assistir, porque a gente vai conversar, realmente, com vários spoilers. Tá bom? Começando pela Marília. Eu gostei muito, inicialmente, da Marília com o Diego. Fiquei triste quando os dois terminaram. Não sabia se eu, realmente, ia acabar me convencendo de apoiar Diego e Catarina. A gente vai falar sobre os dois mais pra frente. E, por um tempo na temporada, a Marília acabou orbitando mesmo só em volta dessa dinâmica com o Diego e com a Catarina. Mas, depois, a gente entende mais sobre ela, né? A gente já sabe desde o começo que ela tem uma filha, e aí, depois, a gente conhece também o pai da filha dela, que obriga ela a vender drogas e que acaba deixando ela sem dinheiro e ela acaba se endividando. Então, eu acho que é uma personagem complexa que também traz alguns temas fortes pra discussão. Então, é uma personagem que eu gostei muito de ver evoluindo. Eu fiquei com medo de que ela não tivesse as suas próprias narrativas sem o Diego, mas não foi o caso. E uma personagem que anda bem lado a lado com a Marília é a Helena. E, no começo, eu não gostava muito da Helena, porque ela me pareceu, na primeira metade da temporada, a personagem menos interessante, porque parecia que ela só tava ali no hotel, na ilha, com o objetivo de encontrar um gatinho, encontrar um romance, viver aqui uma aventura amorosa, que ela só estava realmente correndo atrás de homem. mas eu acho que, de novo, é uma personagem que vira na segunda metade da temporada, porque ela já traz umas discussões sobre autoestima, sobre perda de peso, sobre aceitação. E eu acho que ela brilha muito na amizade dela com a Marília. Eu acho que as duas criaram uma amizade muito bonita e que é gostosa de assistir. E eu gostei do final das duas. Eu gostei das duas firmando uma parceria pra se ajudarem e pra fazerem mesmo a vida delas melhorar. Eu gostei muito que a Helena trouxe várias referências de séries e filmes e coisas da Netflix ao longo da temporada inteira. É uma personagem que consegue mesmo conversar com a gente nesse sentido. Então, eu gostei muito. E eu só fiquei meio puta quando o mocinho que ela encontra ali, que estudava com ela na quinta série B, chama ela pra ir pro Havaí depois de dois dias que eles se reencontraram. E ela cogita aceitar. Eu fiquei um pouco nervosa. Se ela decidisse ir pro Havaí, não ia dar pra mim. Pelo amor de Deus. Ainda bem que ela não vai. Ela é sensata. E ela decide ficar ali, realmente, e firmar a parceria que ela firma com a Marília, porque eu acho que faz muito mais sentido. Agora eu queria conversar um pouquinho sobre o Conrado. O Conrado é um personagem interessante. É um personagem bastante clichê também, né? Porque ele vem de uma família controladora. Ele vem de uma família religiosa. Ele gosta de meninos, mas não tem coragem de admitir. Ele tem sonhos diferentes do que os pais dele pensaram pra ele. Então, é um personagem interessante. É um personagem que a gente já viu antes, em outros contextos. Não é nada muito inovador. Mas é um personagem interessante. E a primeira metade da temporada deu a entender que ele e o Miguel teriam um romance. E eu tava muito na torcida. Eu tava assim, ó, animada. Muito, muito, muito na torcida. E aí, de repente, o Miguel, na verdade, também interessado, era na Yasmin. Não entendi nada. Fiquei bem puto, inclusive. Jogaram aquela cena lá dos dois na maior pegação, mas era só o sonho do Conrado. Sabe? Não entendi. E aí, depois que o Miguel acaba deixando claro que ele, na verdade, tá gostando da Yasmin, a série some com o Conrado. O Conrado vai embora. E a minha impressão foi a de que, realmente, eles não sabiam o que fazer com esse personagem na segunda metade da temporada. Eles não sabiam como encaixar alguma história pra ele, considerando tudo o que estava acontecendo, que tinha muitas coisas acontecendo na série. E quando ele volta no final, ele volta pras cenas muito pontuais. E ele não tem nada muito relevante acontecendo com ele. Espero que, na segunda temporada, alguma coisa romântica pra ele, por exemplo, seja desenvolvida e, dessa vez, de verdade. O Miguel e a Yasmin, como eu disse, foi uma surpresa pra mim. Eu não estava esperando que os dois iam acontecer. E no começo eu não gostei muito, porque eu estava achando que ia rolar o Miguel e o Conrado. Estava animada pra esse casalzinho gay aparecer aí na série, ser desenvolvido, mas não rolou. E eu acho que o Miguel e a Yasmin também conseguem segurar bem o jogo na segunda metade da temporada. E eu gosto porque os dois têm questões pessoais, individuais, que são densas, que são interessantes. O Miguel, ele perdeu a mãe, quando ele era menor. Ele quase foi expulso da ilha. Pelas reformas e ideias do pai do Rodrigo. O pai dele tá com Parkinson. Ele vende drogas, ele vende maconha, na verdade, porque ele precisa do dinheiro pra comprar os remédios do pai. Ele tá tentando usar maconha pra fazer remédios medicinais pro pai dele melhorar a sua qualidade de vida. Ele tem crises de ansiedade por conta de tudo isso. Então, eu acho que é um personagem muito complexo, muito mesmo. E eu gosto muito dele. Eu acho que é um dos meus personagens favoritos. Mas eu queria abrir um parênteses aqui. Meu filho, quem é que faz uma arminha de LSD pra jogar nas pessoas, na boca das pessoas, ele e o Rodrigo que fizeram isso aí, né? O Rodrigo fez a arminha e ele levou pra casa. Quem é que faz essa arma e escreve bazuca de LSD? Pra qualquer um ver encontrar e achar e entender o que tá acontecendo. Sabe? Não tem justificativa, Miguel. E ainda levou isso pra casa e dormiu abraçadinho com aquilo ao invés de esconder. Sabe? Difícil defender. A Yasmin, que tá ali nessa história de romance com o Miguel na segunda metade da temporada, é uma personagem que eu tive altos e baixos. Assim, eu adorei ela em vários momentos. Em alguns outros eu achei ela muito impulsiva, muito inconsequente. E personagens inconsequentes costumam me deixar um pouco ansiosa, um pouco nervosa, me irritar um pouquinho. A Yasmin, ela vai pro hotel Maresia, ela vai pra Ilha das Conchas, porque ela quer encontrar o pai dela, que é o Maresia. Ela sabe disso. E isso parece até uma história bastante clichê, né? É uma coisa que você pensa logo de cara quando ela demonstra ter um segredo. E logo no primeiro episódio, isso é revelado. Mas o legal é que a Yasmin traz com ela muita bagagem, porque ela é uma garota negra, que vem de São Paulo, que teve uma condição de vida crescendo, que quando comparada com a de todo mundo que frequenta ali o hotel, foi uma condição de vida muito inferior, muito mais difícil. E o pai dela, por outro lado, tá ali administrando aquele paraíso e aparentemente com uma boa condição financeira. Então, eu acho que a personagem acaba trazendo algumas discussões e alguns assuntos que são interessantes para a série, mas eu acho que me incomodou um pouco quando ela resolve se envolver em questões políticas e até administrativas do hotel e da ilha, sem saber direito o que está acontecendo, sem pensar nas consequências, sem ter todas as informações necessárias. E isso me dá um pouco de nervoso, como eu disse, mas eu acho que a personagem se encontra bem ao longo da temporada, e eu acho que ela tem bons momentos. Quando a gente pensa em núcleos adultos da série, núcleos mais velhos, a gente também tem coisas muito legais acontecendo. Entre o Maresia e a Vilma, por exemplo, eu gosto do relacionamento dos dois, eu gosto que a série fez questão de trazer um pouco sobre como ela nunca quis ter filho e como ele sempre quis, mas respeitou ela por isso. E essa realização de ter uma filha para ele agora, que é a Yasmin, é muito importante. Eu achei super compreensível a Vilma se certificar de fazer o teste de paternidade da Yasmin, porque não custa nada garantir. Você não acredita na palavra de uma pessoa que você conheceu há uma semana e ponto. Eu acho que o Maresia e a Yasmin criaram uma relação muito bonita e muito legal, mas não fazia mal conferir a informação para os dois lados, tanto para ela quanto para ele. E a série também traz essa questão do hotel, né, dos problemas do hotel, da dinâmica com os pescadores, da dinâmica com o pai do Rodrigo, que é a pessoa que investiu ali, é o investidor do hotel, é a pessoa com o dinheiro. Então eu acho que tem toda essa história acontecendo por trás. De novo, eu acho que a gente tem oito episódios de 50 minutos que acabam sobrecarregando o público um pouco, porque tem muita coisa acontecendo, mas ainda assim, tudo que está acontecendo é interessante. Talvez seria legal se as coisas tivessem sido trabalhadas com um pouco mais de respiro entre elas. Aproveitando que eu mencionei o pai do Rodrigo, eu quero falar um pouquinho sobre o Rodrigo. Eu sei que ele começa a série sendo um grande babaca, e que ele fica a maior parte da série sendo um grande babaca, mas é um personagem que também é complexo, é um personagem que também tem uma bagagem, é um personagem que você entende porque ele age daquele jeito, ele não conhece outra vida. Ele teve um pai que criou ele sem afeto e só com cobrança, e que deu de tudo para ele sem ensinar, deu tudo de mão beijada. Ele tem uma mãe que aparentemente abandonou ele e foi para a Europa. Então, eu acho que é um personagem que tem muita possibilidade de crescimento numa possível segunda temporada, até porque a gente vê que no final ele toma as rédeas ali da situação, ele assume um compromisso com o hotel, então eu acho que é um personagem que eu estou muito interessada para ver crescendo e amadurecendo, e eu gosto muito do Léo Bittencourt, eu tenho um pequeno crush do Léo Bittencourt, eu acho ele muito bonito, e muito talentoso também, e pelo menos, dessa vez, o personagem dele é só um pouco babaca, não matou ninguém, como, por exemplo, em A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais. Vamos então falar do casal de protagonistas, vamos falar sobre o Diego e a Catarina. Como eu disse, eu estava gostando muito do Diego com a Marília, fiquei triste quando eles terminaram, mas eu acho que a Catarina e o Diego me conquistaram também ao longo da temporada, até porque o Jorge Lopes tem, assim, um magnetismo, não é mesmo? que todo mundo é chipável com este homem e ele falando em espanhol tudo pra mim. E eu acho que é muito legal porque a relação do Diego com a Catarina, ela realmente se firma porque eles encontram um jeito de se identificar um com o outro. O Diego, ele está ainda lidando com a morte do irmão dele, a Catarina está lidando com a vida dela virando de cabeça pra baixo e os dois acabam apoiando um ao outro. e a dinâmica aqui da Gila Ancelotti com o Jorge Lopes absolutamente perfeita, os dois foram ótimos juntos e eu acho que, assim, eu gostei muito das atuações da série de forma geral na maior parte do tempo, mas eu acho que o Jorge e a Gila Ancelotti brilham demais. O Léo tem que ir também. Na verdade, todos eles, né? Todo esse elenco, eu gostei muito do elenco, eu gostei muito dos personagens, sabe? E pra mim, o final de temporada de verão foi, sim, uma grande reviravolta. Eu já tinha achado estranho quando a Catarina roubou a grana do celular ali que ia pro ar-condicionado e achei que todo mundo perdoou ela facilmente, mas parecia que a narrativa era de que ela tinha realmente um problema, né? De que ela tinha uma questão ali que era uma doença de certa forma, de compulsividade, de consumismo e tudo mais. Então, falei, ah, beleza, tudo bem, vamos deixar isso pra trás. De repente, nos episódios finais, a gente descobre que ela roubou a cliente do hotel, fez várias compras de várias coisas e vendeu todos os produtos, aparentemente, pra ajudar a mãe dela a ter um bom advogado e poder sair da prisão. Mas eu não estava esperando essa reviravolta e eu achei muito ousada. Eu achei que a série realmente, nesse final, foi ousada de colocar a protagonista numa situação vilanesca, ainda que a gente saiba que ela não é uma vilã, mas de colocá-la nessa posição, de seguir com isso e terminar a temporada, sim. Eu acho que uma coisa muito legal sobre todos os personagens aqui é que ninguém é perfeito. Todo mundo tem os seus acertos, tem os seus erros, tem os seus momentos de melhoria e de aprendizado. Isso vale pra todo mundo e pra Catarina, principalmente. Isso fica cada vez mais forte conforme a gente vai chegando no final da temporada. Foi doido, porque eu estava achando uma grande loucura ela ter decidido que ela queria ir pro Chile com o Diego, também, depois de ter conhecido ele por um mês. Pensei comigo, né, o que é isso? Todo mundo decidiu ir pra fora do país com o boy que acabou de conhecer? Vamos com calma. Mas depois que eu entendi que, na verdade, ela estava querendo sair a fugida do país, eu falei, ah, ah, entendi. E aparentemente ela dá a entender que ela teve motivos por trás, que ela tem uma grande justificativa pro que ela fez e não simplesmente o que ficou ali subentendido no final da história. Então, por favor, Netflix, vamos renovar essa série porque eu quero saber o que vai acontecer com todo mundo, não só com a Catarina, que foi presa no final da temporada. Uma outra coisa que acontece no final é que o Diego decide ir pro Chile mesmo sem a Catarina. E aparentemente essa é uma decisão consciente dele lidando com o seu passado, aceitando, abraçando o seu passado e não ficando com medo o tempo todo, né, não sendo definido pelo trauma de ter perdido o irmão. Ele decide voltar pro Chile pra terminar sua faculdade de medicina e eu acho que isso significa que o Jorge Lopes não vai voltar pra uma possível segunda temporada dessa série. O que me deixa triste, mas eu entendo, eu acho que a participação do Diego foi muito legal ao longo desses oito episódios. Mas, enfim, de forma geral eu tô muito animada, eu gostei bastante da temporada. Eu acho que essa é uma série adolescente que lembra um pouco Mariação, por ser a nossa principal referência, mas também porque é uma série muito jovem, com uma linguagem que conversa com o público jovem e que tem vários núcleos e que é uma série que é leve, mas que também tá disposta a se aprofundar em algumas temáticas um pouco mais complexas, um pouco mais sérias. Então, eu terminei a temporada bem feliz e bem animada com o futuro de temporada de verão. E vocês? O que é que vocês acharam da série? Me contem nos comentários. Se esse vídeo foi interessante, se você gostou do meu jeito de conversar, por favor, já aproveita e se inscreve no canal, deixa um joinha e me conta o que é que você achou da série, quais foram as suas opiniões, porque eu quero saber. Espero que vocês tenham gostado, obrigada por ficarem comigo até o final, um beijo grande e a gente se vê numa próxima.